E aí, fala galera, eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. E se você ainda não me conhece, não perde tempo, vai aqui na descrição desse vídeo, tem um link da minha página lá no Instagram, é lá onde eu faço conteúdos diários de Clash of Clans, posto muito quiz, muita informação e também faço promoções linkadas aqui ao canal. Inclusive, nesse exato momento, tá rolando uma promoção que vai acontecer aí sorteios de bilhetes dourados durante a minha próxima live, que vai ser no dia 14 do 5, a partir das 21 horas. Então, se você gosta aí de ganhar bilhetes dourados, me segue também lá no Instagram, vê as promoções que eu posto por lá e continua aí inscrito aqui no meu canal, compartilha esse conteúdo pra mais pessoas e vamos começar aí o vídeo. E galera, nesse vídeo de hoje, eu tô trazendo aí um assunto que vocês me pedem sempre lá no Instagram e que também me pediram aí durante as lives que é trazer estratégias pra CV-9 e CV-10. E hoje eu tô trazendo estratégia que foi bastante utilizada lá em 2018. A galera das guerras lá, os tops BRs, utilizavam bastante essa estratégia que é com o uso dessa tropinha que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, o uso da Valkyria. A Valkyria, ela é uma tropa bastante forte, tanto aqui no CV-10 quanto na CV-9 e também eu atrevo até a me dizer que como aqui a gente não tem a liberação das super tropas, né, podemos substituir o super quebra-muros pelas super Valkyrias, né, no caso aqui as Valkyrias utilizando o poder da Fúria, o petício de Fúria. Então, elas servem pra quebrar tanto as paredes, os muros, pra você adentrar aí os layouts dos seus inimigos e também pra derrubar construções fortes e até mesmo pegar aquela rainha que tá lá na espreita esperando as suas tropas entrarem no layout. Eu já te indico aí a Valkyria como uma das tropas mais fortes do CV-10 e também do CV-9. E hoje eu trouxe muitas variações aí de utilização com a Valkyria. Vou mostrar ataques aí utilizando corredores, balões, baulas e mineiros. Então, são vários estilos aí de falco no ano de 2020 pra você utilizar e conseguir aí fazer muitas estrelas nas suas guerras de clã. E no primeiro ataque que eu vou mostrar aqui pra vocês, já dei sorte, já peguei aí de cara, né, um CV-12 luchadão, ainda tá uma estrela e também tá com defesas aqui de CV-10 e CV-9. Vou atacar esse aqui pra vocês verem aí como que eu tô falando que as Valkyrias são poderosas aqui nesse centro de vila, é real. Já vou colocar o blimp pra ajudar aqui e já vou colocar aí as minhas Valkyrias pra ajudarem a quebrar o muro aqui usando o feitiço de fúria. Vou conseguir fazer o caminho certinho pra minha Cunhawk entrar. E vocês vão ver aí uma coisa engraçada que é quando as curadoras passam a curar a vida das Valkyrias por isso que esse é o famoso falco, né? Elas saem aí da Cunhawk, param de fazer Cunhawk e vão curando a vida das Valkyrias. E as Valkyrias vão fazendo aí o limpa na vila. E eu levei aqui alguns balões que, como vocês sabem, eles servem pra destruir as defesas. Então, eles vão me ajudar aí a finalizar esse layout. Tô liberando já os balões. Vocês viram aí que as Valkyrias, elas são bastante fortes. Já quebraram os muros, levaram metade do layout. E agora eu tô só finalizando aí com a ajuda do dragão, do baulê. O dragão já morreu aqui agora. Então, tá aí os balões, os balões, a rainha já vão apenas fazer a finalização aí do ataque. Então, já deu pra comprovar aí na primeira vila que a gente atacou que as Valkyrias realmente são muito fortes, né? Então, não tem como acelerar. Tô fazendo ataque ao vivo. Mas agora é só finalizar aí o ataque. Tchau. E aqui, galera, eu tô trazendo uma nova variação de Falcon. Foi o ataque feito pelo Rodrigo do meu clã. E aqui, no caso, ele tá usando as Valkyrias pra ajudarem aí a entrada da Queen Walk, né? Pra afunilar e fazer a limpeza, abrindo o caminho pra Queen Walk levar as principais defesas, inclusive a rainha do inimigo, como eu falei lá no começo do vídeo. É uma variação também bastante utilizada, ó. Ele colocou aqui o Falcon, né? Que é a utilização de curadoras com Valkyrias e a Queen Walk. Usou aqui Rocks e também usou Baules. Tá levando o Balanzão aqui pra fazer a finalização e pegar aqui o centro de vila e principais defesas. Nessa variação é que ele já colocou o Baby Dragon pra ajudar a rainha a afunilar. E a intenção dele é que eu acho que é colocar essa rainha pra entrar aqui próximo a esse acampamento que tá bem no miolo da vila. Lá em cima já liberou o rei. O rei tá fazendo a limpeza lá de cima com a ajuda de mais um Baby Dragon. Esqueci de levantar aqui a tela. Deixa eu dar um zoom aqui. Colocou aí as Valkyrias pra entrar na vila e já liberou aí o poder, o feitiço, né? De fúria pra ajudar aí na Queen Walk, né? Aí vocês tão vendo que as curadoras, elas acabam dispersando e vão aí em busca das Valkyrias que tão lá dentro da vila. Acabaram ficando aí nos Rocks. Que tão lá dentro daquele compartimento, as Valkyrias vinhas, né? Destruindo tudo que encontram pela frente. Agora elas vão encontrar aqui o restante das tropas. Vão acabar vindo pra esse feitiço de Fúria aqui, ó. E vão acabar quebrando o muro aqui com a ajuda do Baula. Só que eu acho que vai acabar... Ó, já quebraram o muro. Já vão pegar o rei aí também. Então, vocês tão vendo aí como é que é a utilização das Valkyrias, né? E eu falei também que ele ia usar aí o Balãozão pra ajudar a fazer a limpeza das últimas defesas e pegar o CV. Então, foi isso aí que ele fez. Tá fazendo bem aqui o ataque. Acho que vai ser um PT. E é isso aí, galera. Tem essas variações. Você pode utilizar o Falcon aqui também no CV10 quanto no CV9. A diferença é que você vai trocar algumas tropinhas. E como eu falei também, você pode utilizar as Valkyrias pra quebrar o muro. Como vocês viram aí agora, ó. Que elas fizeram o arrasto no muro, né? Quebraram aí a parede inteira. Conseguiram entrar. E até o finalzinho do ataque ainda tem Valkyria aí fazendo o arrastão na vila do inimigo. São tropas bastante fortes. Inclusive, aqui pro CV9, continuam aí no auge. E agora com o nível novo, né? As Valkyrias receberam nível nessa nova atualização. Tem mais uma estratégia aqui. Eu vou ver se eu acho mais alguma vilinha aqui pra gente atacar. E já volto aí pra mostrar pra vocês. O finalzinho do ataque já tá acontecendo aí. Só garantir agora a queda do CV. Então, galera. Mais um ataque aí com as Valkyrias. E agora eu acho que ele vai ter que utilizá-las pra quebrarem o muro. E ajudar aí as tropas a entrarem, né? Porque esse layout aqui é um pouquinho diferente daquele outro. Tem muitos compartimentos. E vai precisar aí das Valkyrias com a Fúria. Pra ele conseguir entrar. Como ataque ao vivo, eu não sei o que ele vai fazer. Então, vamos esperar aqui. Eu acho que ele vai entrar aqui próximo a essa mina que tem aqui de ouro, né? Aqui às 10 horas. Vai colocar ali as Valkyrias com os baulos. Eu acho. Não tenho certeza. Mas eu acho que pelo caminho que ele tá fazendo aqui. Tá fazendo a limpeza nas laterais. A rainha já limpou praticamente todas as construções que tem aqui do lado dela. Então, possivelmente, ele vai fazer... Ó, isso aí. Fez a entrada ali por cima. Junto com as Valkyrias. Vai usar o Fetício de Fúria ali com certeza. Pra poder as Valkyrias entrarem, ó. E vocês tão vendo aí que agora vai vir o bom de todas as tropas. E eu vou mostrar só um pouco desse ataque. Porque o restinho, o final do ataque, vocês já sabem como é que é. Tá aí, ó. Usou bem o Fetício de Gelo. E as Valkyrias ainda tão vivas. Levando tudo que há pela frente lá no miolo da vila. Vocês tão vendo aí que é um ataque bastante forte. Eu vou encerrar o ataque aqui. Pra gente mostrar outra estratégia. Utilizando outra variação com as Valkyrias. E como eu falei lá no início do vídeo. Dá pra fazer muitas variações com as Valkyrias, as Curadoras e a Krumwalk. E eu trouxe aqui agora pra finalizar esse vídeo. Um ataque que eu vou fazer agora, né. Com os mineiros. Então, vou tentar aqui dar um PT utilizando mineiros. E se você gostou do vídeo. Já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações. Deixa o seu joinha. Se puder, compartilha aí. Pra que mais pessoas conheçam o meu conteúdo. E vamos atacar. Senão eu vou perder o tempo aqui. E vou dar um feio time. Já vou começar com a minha... A minha... Com o Alcky aqui por baixo, né. Vou colocar a Rainha. E vou deixar pra colocar as Curadoras. Quando a Rainha tiver sofrendo dano. Pra não correr o risco das Curadoras irem lá pro Rei. Já coloquei as Arqueirinhas aí. Pra fazer a limpeza nas laterais. As Valkyrias, né. Pra fazer a limpeza na lateral. E a Rainha vai entrar aqui com o auxílio do Balanzão, né. O Balanzão vai quebrar aqui esse... Esse canhão aqui. E vai fazer com que a Rainha entre nesse espaço que ele quebrou. Então, aí. Eu já abri toda a parede com o Balanzão. Tá saindo tropas aí do Castelo do Clã. Vou colocar um feitiço de veneno. Que eu acabei errando o feitiço. Acontece nas melhores famílias. Vou ter que usar aqui um feitiço de fúria. Tá vendo aí, ó. Ataque ao vivo. Às vezes complica, né. Você gravar e atacar. Mas vamos ver se eu consigo dar o PT aqui. Utilizando os mineiros. As Valkyrias já fizeram toda a limpeza daquela parte lá de cima. Então, ali das três horas até o meio-dia. Praticamente, as tropas, as defesas, construções já foram derrubadas pelas Valkyrias. E agora eu vou tentar levar aqui o máximo de construção e defesa com a minha Cunhauk. Vocês estão vendo aí que a TI tá batendo na rainha. Mas como é em modo múltiplo, as curadoras conseguem aí dar sobrevida pra rainha. Tô dropando aqui os mineiros. Será que eu vou conseguir dar um PTzinho aqui ao vivo, hein? Bora lá. Tô um pouquinho de calma aqui na liberação dos feitiços. As curadoras ainda tão apanhando ali das bombas, né. Agora esqueceram da rainha. Foram pros mineiros. Vou levar o CV. Opa, voltou aí. O Dispessor me deu uma força. Outra bomba preta. Muita bomba preta aqui no começo desse layout. E o Dispessor aí tá me dando força, né. Porque se não fosse o Dispessor, as minhas... As curadoras tinham ido pros mineiros e tinham deixado a rainha pra trás. Então, ajudou aí bastante. Agora subiu ali uma enxurrada de skills, né. E os esqueletinhos tão maltratando ali minhas curadoras. A rainha voltou pra ajudar a curadora. Vou ter que usar o manto da rainha aqui. Deixa eu tentar segurar o máximo possível. Opa, talvez nem precise, né. Consegui aí que os mineirinhos levassem aquela defesa que tava batendo na rainha. Eu acho que vai dar PT, hein. Infelizmente eu não tenho mais nenhum feitiço. Vou ter que torcer aí pra rainha ajudar. Opa, a rainha foi inteligente agora. Deu a volta. Vai ajudar aqui. Tem ainda muita defesa ali. Tem uma x-besta. Tem ainda um morteiro. Um... Uma torre arqueira. Uma torre... Duas torres arqueiras, né. Que eu vi agora. Tem duas. E eu tenho poucos mineirinhos, né. Será que eu vou conseguir dar PT aqui? Deixa eu colocar logo aqui o resto das tropas. Pera aí. Tem os mineirinhos que ficaram lá atrás. Muita defesa ainda. Tenho duas defesas e três construções aí pra derrubar. Duas construções pra derrubar. Rainha ficou presa aqui no muro. Vai ser PT nada. Vai ser quase PT. Rainha ficou presa aí no muro no finalzinho. Consegui 97%. Mas como vocês estão vendo, realmente dá pra utilizar aí com várias tropas, né. Fazer muitas variações com o Falcon. E eu tenho ainda um ataque pra fazer aqui na liga. Vou fazer esse ataque. Não sei se vai ser PT. Espero que seja. Hoje eu vou pegar, peguei na verdade, um CV que não é tampado, né. O meu é CV 13. Mas acontece que quando a gente tá atacando ao vivo, às vezes dá um feio. Mas antes de começar o meu ataque, eu vou arrumando aqui as tropas. Já quero pedir pra você que se gostou do vídeo, deixa o seu like. Compartilha o canal pra que mais pessoas conheçam o meu conteúdo. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal. E também, se possível, me siga lá no Instagram que lá eu faço conteúdo diário. Então, a vila que eu vou atacar é essa aqui. Me desejem boa sorte. Espero que eu dei o PT. Não quero dar um feio aqui ao vivo. Tô olhando aqui que as defesas, elas não tão bem maximizadas. E eu vou fazer um ataque aí de Rogue Mais. Eu tô treinando bastante esse ataque. Espero que seja o PT, né. Pelo menos dá um PTzinho aqui ao vivo. Nesse ataque aqui, nesse vídeo. Obrigadão aí, galera. Assista o meu ataque até o final. E que os deuses do Clash me ajudem aí a dar um PT. E que não sejam feio, né. Feio ao vivo aqui, mas tá feio pra mim. Já coloquei o dragão pra ajudar ali. O carrinho já tá entrando. O rei já fez a limpeza ali também naquela lateral. E agora eu vou colocar a minha com o Alck aí. Pra tentar entrar e levar todas essas defesas que o carrinho tá chegando lá no miolo. Reizão tá fazendo ali bonito. Levou muita coisa. Acho que no ritmo que ele tá ali, ele vai conseguir levar toda aquela lateral. Deixa eu colocar aqui a campeã pra ajudar. Porque até aí vai começar a bater no rei. E a rainha ali tá sossegada. Já posso deixar ela lá fazendo a limpeza. E vou agora descer aqui um pouquinho o meu layout. Pera aí. Deixa eu só tirar aqui as tropas. Deixa eu descer aqui um pouquinho o layout. E agora eu já vou começar aí o drop, né. Só esperar fazer mais um pouquinho a limpeza. Agora deu um pouquinho de medo ali que a rainha quase morreu. Consegui congelar ali a TI. Não tinha visto que aquela TI tava em modo único. Esse é o problema quando você ataca um CV que é mais fraco do que suas tropas, né. Você vai muito confiante. Mas eu consegui ver que a TI ia bater na minha rainha. Deixa eu colocar agora aqui as tropas. Vou entrar com os mineiros aqui por baixo junto com o guardião e os rocos por trás. Então já coloquei os mineiros. Guardião em modo terrestre, né galera. Não usem guardião em modo aéreo. Porque uma bomba preta já derruba aí o seu guardião. Então eu utilizo sempre em modo terrestre. Porque não faz tanta diferença assim. Já dropei aqui minhas tropas. Guardião já tá entrando aqui na vila junto com os rocos. Eu acho que não vou precisar nem usar o fetiço do guardião, né. Mas eu vou usar sim porque, né. Eu acho bonito quando as tropas ficam douradas. Então tá aí. Eu acho que vai ser PT sim. O único problema que tem aqui no finalzinho desse ataque é realmente essa TI aí que é modo múnico. Mas eu acho que eu vou conseguir levar. Vou conseguir sim. Usei o poder do guardião só pra conseguir deixar as tropinhas douradas aí. Foi um PT legal. Ainda bem que eu consegui dar o PT. E é isso aí, galera. Obrigadão. Muito obrigado mesmo. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve. Ative o sininho das notificações pra que todos os meus vídeos cheguem até você. Participe aí dos nossos torneios que eu posto lá na minha página no Instagram. O link tá na descrição aqui do vídeo. Compartilhe o meu canal. Tô querendo chegar aí nos mil inscritos. E até mais. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.